Fala galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês de uma parceria nossa aí de longa data com a Bonox Que é o seu site pra poder tá comprando Gifts Cards aí galera, de jogos mais os principais aí League of Legends, Valorant, Free Fire, temos lá também serviços de streaming como o do Steam, Spotify, Netflix E você pode tá encontrando também serviços para plataformas galera, como o da Playstation, como o do Xbox, Nintendo e lá vai E até outras coisas aí galera, como Gifts de Uber, como do iFood Então viemos aqui pra passar essa experiência pros nossos clientes com a Bonox E pra comprar na Bonox galera, é muito fácil, rápido e seguro É só você cadastrar lá em poucos passos e já vai tá podendo tá comprando o seu cartão preferido Seja pelo site ou seja pelo app Um grande diferencial da Bonox é a grande variedade aí de Gifts Cards e créditos em jogos aí Garantindo ao player a quantidade ideal para a compra daquela skin E assim que o pagamento for confirmado, vai chegar no seu e-mail galera, o Gift Card escolhido E o tempo pra chegada desse Gift Card no e-mail pode variar dependendo do seu método de pagamento E com a Bonox galera, tenho suporte ao consumidor Qualquer dúvida basta mandar um e-mail para suporte.bonox.com Galera, o mago da Bonox acaba de anunciar um cashback pela Bonox Que é o BNX Cash, que agora você pode acumular pontos fazendo as suas compras E a partir do mês de maio fazendo isso virar cashbacks estornando pra você Fica por dentro que Gifts Cards com rapidez, facilidade e segurança é na Bonox Se eu for difícil vai ter dois assassinos, né mano Talvez eu mando um Xerafzinho, hein mano, vamos ver o que os caras pegam Até a minha Alessandra eu acho ela legal, viu Cara, vamos lá, tem Zed, Nami, Lúcia, Voli, né O time precisa de fato de um Danapê É uma Katarina, fiz é counter de Katarina a galera falou, hein mano Cara, vou chuchar o Fizz no bagulho, vamos Tá, Katarina, mano, é dois assassinos Se eu não tomar o gank cedo da Briar, véi Eu acho que nível 3 eu consigo solar essa Katarina, véi Então é só eu não ser noob, saber beitar as skills É, esse TP vai me fuder um pouco E ele pegou ossos revestidos ali na runa verdinha, ó véi E o comportamento da Wave aqui, acho que é não puxar mesmo, né Vamos ver o que ele vai apertar Vou pra Wave, ó lá, ó Cês pegou o esquema? Ela ia usar o Qzinho, eu só pulei Tirei os ossos revestidos dela Não tomei o Qzinho dela, beautiful Peguei todos os Minions Perdi um Vou guardar a galinha Toma Então o Django dele já fez a galinha Descobri agora que o W do Fizz aumenta o meu range, cês viu? Alguém sabia dessa? Foi novidade pra alguém, será? Sim Ó, cês é esperto E cara, parece que a troca tá ficando boa pra ele Só por conta do osso revestido, véi Eu vou pra cima dele, ele tá de ossos, tá ligado? O cara entende da matchup, a runa é boa pra ele Merda, eu queria pro qual ele trocou o Tar nele O que que os caras tá pingando em mim? É pra eu ter medo? É pra eu ter medo, guys? Meu Deus Tá, a Briar vai aparecer ali Vem, bobo Próximo ele trocou o Tar é a win nele, não? Ai, guys, eu vou fazer caca Eu vou fazer caca Cuidado top aí, dog Abri a artro... Ai, vontade de upar o W Corre mesmo Eu ia dar E flash nele Mas aí eu vi que não teve range Ai, ele upou, véi Vai, vai Ele tá sem bagulho, mano Cara, eu não posso perder a ação aí, guys Ah, minha wave vai ficar um lixo Minha wave vai ficar um lixo Ele vai ter pá Não tem o que fazer Puxa aqui, Zed Aqui Alguém ajuda Cara, perdi uma wave inteira Aquela, mas essa eu não perdi, né? Só que eu acho que a XP dela tá melhor que a minha Tem que tomar cuidado Rod, Marcão Eu posso, Galf? Ir pro bot? Eu posso, Galf? Acho que agora não Tem que puxar mais uma, né? Tá vendo o TP dele fazendo ele ter mais XP que eu? Eu tô ganhando um farm, pelo menos Tubarão Tubarão Outro por outro O Ignite tá voltando Tá ligado? Ela tá sete, mano Que gap de XP é esse, véi? Puxa, que que é isso? O cara é cheio de babá, mano Eu não tenho um mana pra matar ele Talvez se eu upar, eu consigo Desia dar o stabriar Desia dar o stabriar De novo, minha wave vai ficar ruim, hein? Tá ligado? Cara, se meu wave acertei ele, ele morria, tá ligado? Imagina eu consigo dar o predict que ele ia pular no minion Tá ligado? Cara, que lixo A minha wave ficou ruim de novo, véi Tive que parar esse B Não posso deixar a wave assim Por favor, Briar Não venha me matar Quando eu nem mana pra sair vivo Tá, e aí? Pego o bota Pego o Fugor O Fugor tem o dano certinho, tá ligado? Bota essa match aqui É complicado Ela pegou o bota, mano Eu tenho dois de farm a mais que ela Só que ele tem mais XP Por quê? Por conta do TP Agora eu tô sentindo o que o Given sentia lá, mano E dele ter percebido que TP é roubado, né? De fato, TP é roubado, hein? Queria tanto uma ajudinha aqui, mano Não suporte Olha o gap de XP que o cara tem, hein? De lixo E a wave mid, tá ligado, véi? Ficou melhor pra Catarina Por quê? Por quê, gente? Que tá melhor pra ela? Eu deixei a wave quietinha O lado azul puxa mais Cara, se eu matasse ela aqui, mano Era perfeito, véi Eu tenho muito que matar ela aqui, guys Mas como, mano? Zed! Fiz o benço! Fiz o benço! Ah, véi Se eu tivesse triunfo O triunfo me salvava, sabia? Tá bom, matamos Peguei item E não vou ter bota Esperar na base, acho Pegar essa barricada também Era feels good Oh, até que eu não sou tão ruim na lane, né, mano? Vocês conseguem ver aí? Mano, jogar lane phase É ok, mano O problema é as waves só, né, mano? Eu sei que vocês sabem controlar a wave É um bagulho que é tenso mesmo Vamos que vamos Vambora Agora a wave ficou boa pra mim Vou puxar isso aqui pra dar o roaming Ou a gente pega aquela barricada de guloso, né? Cara, da onde que esse anecto saiu, véi? Que porra é essa? O cara chegou me fatiando, véi Eu acho que se eu usar a enda lane aqui Eu morro, sabia? Bom, fui base A wave de catapa Se tivesse o gold dessa bota A melhor forma Será que vai ter que ser bota de CDR? Ah, Shiba A de dano é melhor, véi Eu vou esperar aqui o gold Espera legal, vou corvo, ó lá Eu acho que eu vou fazer essa mesmo, galera Porque acho que eles nem vão buildar a MR Então só de eu ter essa aqui, véi Vai ser gostosinho Não vou precisar nem buildar a Void Por enquanto, né? Easy kill Aqui é ponta a ponta nos roaming, mano Perdi dois minions pra fazer isso Vai pegar uma kill XP Coisa linda O Zé R tá afim, né? Errei nenhum, né, mano? Aparentemente nenhum Ó Devisão da Catarina Guys, não é possível que vocês aem tomar essa play Não é possível, véi Não é possível Acabou meus ping, ó Valeu, Daniel Obrigado pelo 21 meses E o pai Tomara a play Ali não tinha como Também quem pegou a kill Ah, a Catarina pegou uma Cara, o Lúcia tinha a flash A Nami tinha a flash Provavelmente eles tomaram um grab, tá ligado? Do Nautilus Se os caras flasham o bagulho Era outra história, pô Era só flashar o bagulho do cara Levava a torre Ninguém morria Live top? Tô sem, mano Para o B dele, para o B dele, para o B dele, para o B dele Caramba, acho que esse cara foi parar, véi Zonias, guys Mas eu vou comprar pelo Gold, tá ligado? Pelo Gold aqui Mas eu não sei se é muito ruim fazer item defensivo de segundo E vambora, né? Puxar mais uma antes de descer, né, mano? Cara, eu não vou parar de tomar Chase, é isso? Caramba, tomei Chase por muito tempo Achei que os caras não eram esses chases todos, não, véi Perdi o flash, mas a Briar também flashou ali Eu acho que eu podia ter jogado melhor, né, galera? Eu tinha Zonias, mano Eu acho que eu podia ter beitado Mas beleza, não perdi pelo menos o bagulho aqui Tiramute da Briar também, né? Show Podia ter matado eles Cara, era um pouco difícil ali, véi Porque, tipo, o Renekton tem Rex Drinker e Tab A Briar aperta aquele E e tanca tudo, tá ligado? Era um pouco difícil ali Mas como eu tinha Zonias, dava Não, o cara não morreu, véi Fiz o que dava aí, agora eu vou embora Será que a Katarina vai top? Vai Out da Briar, out da Briar Nice, mano Mano, vocês viram a importância de eu mesmo low Voltar na luta pra dar um daninho Vocês viram a importância, véi? Tipo, todo cagado Voltei e dei aquele daninho Tomei os bagulhos do Nautilus ali De boa, sabia que eu não morria pra ele Bem Dibas, véi Marquei tem esse Fizz Eu falei, pô Falei pra vocês ainda Ele não é pegar o bobo vindo ardar aqui Nossa, eu joguei mal, hein, véi Não sei se eu tenho ou não, viu, galera? Eu acho que Como vocês falaram que eu tenho o Fizz Eu acho que eu fiquei mais animado, né, mano Aí Foi isso aí, a gameplay Joguei como se eu tivesse Zonias ali também, né, mano Dando E pra frente Igual um idiota, véi Fechando os Zonias aqui Agora não fica safe, né? Um minuto pro Drake, hein, véi O que a Nami vai pensar aqui? A ward dela é aonde, hein? Ó Cara, um tá querendo Um tá no Baron, né? O Dragão tá pra nascer O time tem que decidir aqui, ó, véi Tidabriar, beleza Lá em cima Fodeu, vou ter que levar essa T2 aqui Acho que meu time vai tudo se matar lá Morrer mais, ninguém tá de boa Mãe, esse que eu tiro um pulo não, véi Cara, tô sentindo falta de mana no meu bonequinho, véi Se eu não uso Zonias ele não morria, bota fé Ele ia procar o Eclipse em mim Ganhar a shield Cura, escudo Ah, vai ter dragão ali Eu preciso da S-B, hein, mano Não sei qual que é o segundo item Faça a mínima ideia, véi Void segundo item Os caras já tá fazendo MR Cara, alguém tem que morrer nesses aqui Nossa, tubarão Caralho, que move speed é esse, véi O cara tá ganhando aqui, véi Home guard Não pega mais, né, bebê Meu Deus, tem que dizer a da UTWR Não foi de mim? Não pega, né, bebê Que eu fui embora Ainda vou naquela wave top ali Ah, tô vivo, hein, mano Vamos Auxilia no próximo item, véi Talvez, eu acho que eu vou chuchar um rabadão, mano Pelo barulho da coica aqui, mano Rabadãozinho Protobelt Mas acho que o protobelt tinha que ser no começo, não? Agora meio que já foi Nossa Caralho, isso foi chave, véi Beleza, galera Vamos Aí sim, hein, galera Clipa o bagulho aí, mano Xuxa um clipezinho aí Exclamação clipe Fala dele, fi E aí, aqui é baron não? Na sequência já, mano? Zedão vai nascer Pressão tá boa Fudeu, viado Desse anecto Ainda é pitbull, né Xuxa um clipe aí, mano? Xuxa um clipe Xuxa um clipe aí, mano Burn Olha esse cara folgado, véi Toma Vai, bobo. Fodeu esse cara aqui, não quer tomar dano, velho. O que é isso, galera? Coisa linda, hein? Ainda terminamos aqui meio dia certinho, hein? O que é isso, galera? Ô, tá aprovado? Fiz, não. Na moral, fala na moral. Vê se tá aprovado, mano. Eu gostei, hein, mano? Fiquei bem comportadinho contra a Catarina. Provado, né? Ó, Mono Catarina, cara. Dois milhões de maestria, ó. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma